E aí buzineiro amigo, beleza? Olha que de Jundiaí também, deu um pulo na sua buzina exclusivamente, eu fico muito orgulhoso e honrado com isso, tá? Marítima dupla já instalada aqui na Frontier da Nissan, dois relés, dois fusíveis, tudo no esquema para dar aquele sonzeiro que o buzineiro gosta, hein? Vai buzineiro! Showsaço, vem pra sua buzina!